Presidente, eu tive a honra de relatar na CDH SPLCU 94, e diferentemente da CCJ, que analisa a constitucionalidade e a juridicidade, na CDH a gente analisa justamente a condição dos direitos humanos, a condição da mulher, dos seus filhos. E o que me preocupa nessa casa é que ainda a gente venha para questionar uma pauta, que ela está tão evidente que nós temos que dar uma resposta para a sociedade, que nós precisamos dar respostas para as mulheres, que eu peço encarecidamente aos pares, a todos que estão aqui, porque não temos mais espaço para esse tema, como nós falamos de violência contra a mulher, feminicídio, não tem que ter mais espaço para corporativismo. Nós temos que trabalhar essa questão da violência contra a mulher, é diário isso. Não podemos mais aqui ficar sucubindo a lobbies e não entender que nós temos que dar uma resposta para a sociedade, que as mulheres, diariamente, uma mulher está morrendo na esquina. E não estou falando de Distrito Federal, não estou falando do Rio de São Paulo, eu estou falando do Nordeste, dos lugares mais longínquos desse país, que não tem uma comarca, que não tem um delegado e que a única autoridade daquela cidade, daquele pequeno vilarejo é um policial. Botemos a mão na consciência, meus amigos. A situação é crítica, é crítica e nós temos que dar uma resposta. Então eu peço encarecidamente a todos que estão aqui para votar esse PLC, que não entremos mais nessa seara. O que nós temos que dar resposta aqui para a sociedade e para as mulheres é, de alguma forma, nós temos que barrar essa violência. Aqui, nessas grandes cidades, nós temos, de alguma forma, como precar a violência, para onde correr, para uma comarca ou para uma delegacia. Mas vamos para um município lá no Maranhão, como a Elisiane falou, lá no Tocantins, se lá tem uma comarca, um delegado, com toda uma estrutura para atender uma mulher que foi vítima de uma violência. Por favor. Então nós não temos mais nem que questionar isso aqui e não temos mais nem que debater esse tema que já está esgotado. O que temos aqui nessa casa é que darmos respostas. Respostas e ajudarmos efetivamente com medidas concretas essa questão da violência contra a mulher. Então eu peço a todos que olhemos com carinho essa relatoria da senadora Selma e que façamos o nosso papel aqui como parlamentares, como senadores e senadoras e que juntos a gente dê resposta para essas mulheres que estão esperando dessa casa a atitude para ajudarmos efetivamente essa questão da violência. Nós precisamos resolver isso, gente. E esse PLC 94 é o início de um novo processo de uma resposta que essa casa está precisando dar. Obrigada. Essa presidência cumprimenta a vossa excelência, senadora Leila. O Brasil Real reclama medidas reais, senadora Rosa de Freitas. E nisso está o acerto dessa matéria. Nós temos de forma hierarquizada decisão do juiz, do delegado e na ausência desse, senadora Simone, o policial que está destacado num município ou num distrito distante, onde não há esse aparato todo. E com o conhecimento do juiz num prazo absolutamente compatível e coerente. Então, cumprimento vossa excelência pelo gesto que faz, nos permitindo avançar de forma segura e tranquila nessa matéria na noite de hoje. Está encerrada a discussão. Passa-se a votação. Votação do projeto e das emendas nos termos do parecer da relatora. Não há senadores ou senadores inscritos para encaminhar. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada. Não há escrito. Encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Oi pessoal, estou aqui no plenário do Senado e nós acabamos de aprovar o PLC 94, dando à autoridade policial o poder de fazer uma medida protetiva durante 24 horas para aquela mulher que é vítima de violência. Então quero agradecer muito aos pares, aos senadores, às senadoras que entraram conosco nessa luta. Inclusive eu fui relatora na CDH e nessa noite a senadora Selma fez uma brilhante relatoria e graças a Deus nós conseguimos dar uma resposta para a sociedade. Mas acima de tudo, para todas as mulheres do país que sabem e que esperavam muito uma resposta dessa casa com relação a essa demanda. Então parabéns ao Senado Federal, parabéns às nossas senadoras e para vocês, mulheres do Brasil, uma resposta dessa casa. Muito feliz. Um beijo, gente.